Rolim de Moura terá o maior centro especializado em reabilitação da região da Zona da Mata. Foi inaugurado nesta sexta-feira, dia 4. O local oferece tratamento de fisioterapia, psicopedagogia, fonodiologia, terapeuta ocupacional, enfermeira e assistente social. A obra mede 982 metros quadrados e custou cerca de R$ 1.019.945,12. O SER funcionará na Rua Rio Madeira, ao lado do Hospital Municipal, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h da noite, com atendimento ao público e profissionais especializados em cada área. Em todas as áreas médicas, você vai ser muito bem atendido pelos profissionais, num ambiente apropriado e com equipamentos de última geração. Para você ter uma ideia, uma das obras que estavam paralisadas em nosso município, nós reiniciamos ela, nós terminamos a obra. Agora, só terminar a obra, estrutura física, não quer dizer nada. O que nós temos é que ter os equipamentos aqui dentro, e compramos equipamentos de última geração.